Olá pessoal, e aí beleza? Bruno na área Leilão Descomplicado aqui no pátio de Curitiba Paraná. É o Claudio Cusco, pessoal, aquele leilão de veículos retomados de financiamento, aquele leilão que você gosta de comprar. E hoje nesse vídeo aqui, pessoal, o que eu vou mostrar aí? Ó, Fiat Toro, então eu vou mostrar Fiat Toro, Saveiro Cross, vai ter umas SUVs aí também no meio. Então fica comigo até o final, hein? Quem não é inscrito no canal, se inscreve e já deixa o likezão pra nós, hein? E vamos ver carro. Então já pega aqui, pessoal, vamos começar a ver carro, já pega essa sequência aqui de veículos que eu vou mostrar pra vocês, carros retomados de financiamento, tá? Não tem restrição nenhuma no documento. Isso aqui é carro semi-novo que tava rodando aí, o pessoal, infelizmente, fez uma parcela maior que podia pagar, não conseguiu pagar e o veículo veio parar aqui. Então venha comigo, vamos ver carro. Vamos começar aqui já com roda e pneu? Ó, roda de liga leve, pneu bom. Essa X-Port já é um ano bem nova, pelo jeito. Já vou mostrar pra vocês os detalhes ali do edital. Ó, frente boa, ó, para-choque, grade, farol, ó, todo em dia, não tem nada quebrado, nada amassado. Parte de motor aqui, eu vou ver lá, mas ela é 3 cilindros, hein? Motor 3 cilindros, tem água lá no radiador, ó, fluido, ó, tá bem novinho, correia de acessórios tá no lugar. Então esse é tipo aqui de veículo que tá aqui no Claudio Cus pra ser vendido pra vocês. Vendido não, né, pessoal? É arrematado, né? Tem que brigar lá no arremate. Olha aí, ó, lateral boa, roda de liga leve. Então, são veículos aí que é semi-novos mesmo. Vou mostrar pra vocês no edital agora, ó. EcoSport 1.5, não tem nenhuma observação de problemas nenhum. Já tem o documento pra rodar, tá na mão. IPVA tá quitado, ano 2018, 2019. Carro semi-novo, hein? R$ 1.300 a taxa administrativa. Coloca junto com o arremate esse valor aí. Essa taxa, fechou? Então, lateral boa, não tem amassado. Vamos pra interna dela aqui, ó. Vidro elétrico nas quatro portas, retrovisor elétrico, trava elétrica. Banco, pessoal. Olha o estofamento desse carro, que diferenciado, hein? Ele é tipo um couro e aqui no meio é tecido, né? Ó, bem bonito esse banco aqui. Tem um encosto de braço ali. Automática, olha aí, automática. Tem uma mídia, ó. A mídia dela é bem grande aqui no painel. Bem diferenciada essa mídia. Volante com comando. Deixa eu ver se tem carga na bateria. Acho que só com a chave, né? Troca aqui de marcha, ó, na borboleta. Olha que beleza. Troca de marcha aqui na borboleta, ó. Então, EcoSport aí, bem diferenciada, hein? E bem também conservada. Pelo ano, né? 2019 tem que estar conservada aí. Parte traseira. Lanterna, tampa traseira, limpador, desembaçador. Todo em dia não tem nenhum quebrado, nenhum amassado. Estepe aqui, ó. Nunca foi usado estepe pelo jeito. Ou se foi, foi usado pouca coisa. Tem umas pedrinhas aqui, né? Provavelmente foi usada, mas bem pouco estepe aí. Lado direito. Lanterna, ó. Lateral, para-choque. Todo em dia, nenhum tipo de avaria, né? Então, nada aí que desabone o veículo aí. Parte traseira dela é de estofamento aqui também, ó. Todo em dia. Tem nada aí que desabone. Tá aí, EcoSport 2019 1.5. Daquele jeito aí para vocês. Fechou? Tamo junto, hein, pessoal. Este aqui é só o Leilandos Complicado. Faz para vocês todos os detalhes. Valores aí de mercado. Valor de desconto. Está tudo na sua tela. Agora, esta aqui é para quem gosta de uma caminhonete. A diesel, né? Então, esta aqui é a Toro Diesel 4x4. Vulcano. Olha, eu vou detalhar para vocês, mas até só de mostrar, vocês já vão ver. Não precisa nem falar muita coisa, né? É um carro aí também muito novo. E a diesel, né? Para quem gosta, é um prato cheio. Então, parte frontal dela aqui. Grade, para-choque, milha, farol, pessoal. Todo em dia. Não tem um ralado aqui, nada. O carro está bem conservado. Parte de motor, ó. Multijet. 16 válvulas. A diesel, como eu falei para vocês, né? A bateria está aqui também. Fluido no radiador. E, a princípio, aqui não está faltando peça, né? Lateral aqui, ó. Frente, lateral, é... Ó, me fugiu a cabeça. Para-choque, farol, milha, pessoal. Todo em dia, ó. Não tem nada quebrado, nada amassado. Ó as rodas dela aqui. Deixa eu chegar perto aqui para mostrar para vocês, ó. Roda de liga leve original. Um pneu, aí, ó. Semi novo. Pneu bom para caramba esse pneu dela. Deixa eu ir aqui para o edital. Ó lá. Fiat Toro Vulcano. Cabine dupla, tal. Não tem nenhuma observação. O documento para rodar está na mão. O IPVA está quitado. Ano 2009, 2020. Olha, 2009, 2020. A diesel, beleza? A taxa dela, R$ 1.300,00. A despesa administrativa. Então, está aqui, né? Como eu falei para vocês, 4x4 diesel. Um veículo desse aí no mercado, aí já está aparecendo aí qual que é o valor dele. E qual que é o valor que foi arrematado aqui. Tirem as suas conclusões. Valeu ou não valeu. Olha os detalhes, hein? Detalhe em couro. Vida elétrica, retrovisor elétrico. A interna dela é muito bonita, hein, pessoal? Muito bonita mesmo, ó. Airbag no banco. Automática. Olha aí, automática. Tem mídia também, ó. Uma mídia muito bonita. Câmbio aí para trocar de marcha. Câmbio borboleta. Várias funções, né? Ela acende a luz lá, pessoal. Só que a chave presencial, né? Para a gente ver o painel dela aí. Então, está aí, ó. Fiat Toro, diesel. Tem uma parte de cima aqui, tipo um bagajito bonito também. Um detalhe ali. Roda de liga leve, pneu bom. Deixa eu ver a parte traseira aqui. Lanterna, tampa traseira, para-choque, ó. Todo em dia tem capota marítima. Está vendo? Então, um carro aí que você não pode falar. Ah, Bruno, mas esse aí carro vai sair muito caro. Pessoal, preço do mercado, né? Preço do mercado, a gente sabe como está. E aqui não tem carro dado de graça, né? É o carro aí. Você está vendo o estado do veículo. Não tem como sair pela metade do preço, infelizmente. Aqui, ó. Então, ela é a versão Vulcano, a T9, ó. Tá? Todo em dia. Quatro pneu novo. Roda de liga leve. Então, está aí na sua tela, hein? Desconto vai ter. Tenho certeza que vai dar um desconto bom aí para quem for comprar esse carro. Isso eu tenho certeza. Agora, pela metade do preço, só golpe, né, pessoal? Só aqueles leilões fake lá que falam que vai sair pela metade do preço. Aqui, no lugar idôneo aí, a gente sabe como funciona. Beleza? Fechou? Deixa o likezão aí e vamos para frente. Ó, outro carro também bem pedido aí. Um carro querido aí por todo mundo, né? Tanto pelos Chora Boy, tanto pelo... Como o Romildo fala, pelos Agro Boy. Pessoal aí que gosta de um assaveiro cross. Eu posso falar para vocês que nesse vídeo vai ter duas, hein? Então, fica comigo aqui. Fica comigo que eu já vou mostrar essa brancona aqui para vocês, ó. Já vou mostrar a roda e pneu porque está novo, ó. Roda aí, roda nova, ó. Está vendo? Roda bem bonita. Pneu, então, ó. Está zeradaço aí. Parte frontal. Ela tem aquela... É um farol auxiliar já, né? Ali embaixo, grande. O farol dela em cima está bom. Grade, para-choque, ó. Todo em dia. Nada quebrado, nada amassado. Parte de motor. Então, a motorização dela aqui, ó. É para ser 1.6, né? Está com cabo de velas aí, parece bem novo, trocado há pouco tempo. Corrêa de acessórios está ali. Direção hidráulica, bateria também. Já vejo que tem um... Acho que é de som, né? É uma coisa de som aqui. Bem grande esse... Esse fusível aí. Ar-condicionado, né? Sempre é bem completa, né? Em Saveiro Cross é difícil não ser completa. Olha que bonito. Olha que lindo esse carro, hein, de perfil. Então, pneu novo, roda nova. Olha isso. Pneu e roda nova. Lateral dela, boa. Lateral bem legal. Não tem nenhuma batida, amassado. Pisca no retrovisor. Vamos para o edital. Então, Saveiro 1.6 Cross. Ela já tem o documento para rodar, está vendo? IPVA está quitado, ano 2012, 2013. R$ 1.300 a taxa do pátio dela. Tem o bagajito ali em cima também. Vamos para a interna aqui. Olha. Tem uns detalhes aqui em couro. Acabamento, vida elétrica, trava elétrica, retrovisor elétrico. Bancos. Olha aí. O estofamento dela é couro também, ó. Bonito, hein? Bem conservada. Parte traseira dela aqui também. É um carro aí, pessoal, que estava rodando pouco, pelo jeito, hein? Olha. Infelizmente, está sem carga na bateria. Tem uma mídia ali, ar-condicionado. Eu vou mostrar pelo outro lado, porque ela está bem... Vou deixar até a porta aberta para entrar uma luz ali para eu mostrar para vocês. Olha. Pneu também. Pneu e rodas zeradas. Lanterna traseira, tampa para choque. Todo dia tem capota marítima. Tem engate também, ó. Engate bem legal ali, né? Para quem precisa ir. O vidro dela ali, o vidro traseiro. Tem aquela janela que abre. É legal também, né? Então, está aí, ó. Saveiro Cross 2013. Estou até a surpresa, hein, pessoal? Essa aqui não estava sendo usada para trabalho, não, hein? Essa aqui acho que era do patrão, porque... Ela está bem conservada. E ela não é Choraboy, não, hein? Ela não é Choraboy. Olha aqui, ó. Agora acho que dá para mostrar melhor, está vendo? Parte aqui do banco em couro, ó. O painel dela também, ó. Está bem conservada essa Saveiro Cross, hein? E o que vocês acharam, hein? Valeu a pena comprar no leilão? Esse desconto que apareceu na tela para vocês? É isso aí, pessoal. Carro de leilão não tem essa, não. Não vende mimimi, que o carro de leilão é bom. Tem desconto. É só saber comprar. Se você está precisando também de avaliação de lotes, consultoria, tem aqui o link para vocês acessarem e a gente dá uma força para vocês aí. Beleza? E já mudando agora para a SUV, essa Honda CR-V. Olha isso. Eu sei que tem um público bom aí para esses carros, hein? Então, isso aqui é uma CR-V, né? Uma Honda. Olha aí, que bonita. Eu vou mostrar para vocês o detalhe dela agora. Olha aí. Parte frontal dela aqui, ó. Farol, todo em dia, grade, para-choque, está vendo? Nada quebrado, nada amassado. Motorzaço Honda ali, ó. Sempre bem seco, sem vazamento de óleo, né, pessoal? Quem tem Honda aí, fala para nós. E como que é ter uma CR-V dessa? Corrêa de acessórios, ABS. A bateria dela também, é uma bateria aqui especial, né? De um formato aqui do tamanho que é só para ela, para esse modelo. A princípio não está faltando peça não, hein? Parte de cima aqui, ó. Manta acústica também, toda no lugar, ó. Então, está aí, ó. Honda CR-V. Já vou ver o ano dela para vocês. Farol bom, ó. Farol, a parte da frente dela aqui está bem legal. Vamos ver pneu e roda? Olha, roda de liga leve. Pneu ótimo. Legal de pneu e roda bastante. Vamos para editar aqui, ó. Então, Honda CR-V, LX, não tem nenhuma observação. Documento está na mão. IPVA está quitado, ano 2010, 2010. Só a gasolina, R$ 1.745,00 a despesa administrativa. Tem que colocar junto com o arremate esse valor aí. Lateral dela aqui, boa, ó. Não tem nem amassado, nem quebrado, ó. Está bem conservada, né? É 2010. Deixa eu abrir aqui, vamos ver como está a interna. Então, vidro elétrico nas quatro portas, retrovisor elétrico. Pessoal, um carro aí que é aparentemente, né? 2010, quase aí já há bastante tempo usada, mas está bem conservada. Banco de tecido, tá? Banco de tecido, bem bonito o banco dela. Encoso de braço ali, ó, para os dois. Porta-copo. Automática, olha aí. Automática. Tem até o rádio original dela ali com MP3, né? Com CD. Ó, que está painelzão também, bonito o painel, hein? Está aí, ó. Bem conservado. Eu sei que tem bastante fã, né, desse carro. O pessoal gosta também. E quando está conservado assim, ó, melhor ainda. Então, lanterna traseira aí bem, beleza. Tampa, tem um engate ali, para-choque. Aqui está faltando alguma coisa. Está faltando um detalhe dela aqui, ó. Está vendo? Olha aí, ó. Está faltando aqui, acho que um acabamento aqui. O que pode ser? Ah, bateu, Bruno? Quebrou, não. Pode ser, sei lá, que roubaram, né? Em algum lugar, arrancaram fora. Porque ela não tem marca aí que foi batido, não. Limpador, desembaçador. Lanterna aqui lá do direito, boa. Lateral, para-choque, ó. Todo em dia. Deixa eu girar aqui. Pneu, ó. Roda. O pneu está um pouco murcho, mas pneu bom. Deixa eu ver a parte traseira aqui do estofamento. Bem espaçosa, hein? Ó, espaçamento entre bancos aqui. Banco todo em dia, ó. Pouco sujo ali, normal, né, pessoal? Um banco escuro. Então, está aí, ó. Não tem avaria de lataria. Os quatro pneus bons, rodas de liga leve. Está aí, ó. Honda CR-V 2010. Vamos que vamos? Vamos para frente. Então, eu vou mostrar mais uma SUV. O que tiver de SUV, pessoal, e caminhonete, eu vou mostrar para vocês. Então, eu já vou colocar aqui, ó. Essa Renault Duster. É um veículo também que não aparece sempre aqui no leilão, não, hein. Então, já vou mostrar na tela aí para vocês. Ó. Frente boa, está vendo? Grade cromada, farol. Tem milha lá embaixo. O para-choque dela não tem ali nenhuma avaria. Deixa eu dar uma olhada aqui no motor como que está. Ó, essa aqui já vai ser para o pessoal lá, ó. Fã lá, o pessoal que gosta de um kit GNV. Pessoal lá do Rio de Janeiro. Abraço o pessoal do Rio de Janeiro. Eu sei que tem bastante kit GNV lá. O pessoal gosta, né, de carro GNV. Então, essa aqui já está vendo que tem um GNV nela aqui. Já é um GNV mais dos novos aí, né. Um quinta geração, ó. Já tem todos ali a tecnologia. Então, direção hidráulica. A bateria está no lugar. Como eu falei para vocês, né. Tem o kit GNV. Deixa eu virar aqui. Ó, a lateral dela está boa. Está vendo? A lateral boa. Não tem nenhuma avaria. Nada de amassado, batido. Roda de liga leve. Pneu aí bom. Ainda roda legal. Vamos para o edital. Então, o Duster 1.6, 4x2. Está falando aqui sobre o laudo do Inmetro, tá. Tem que fazer o laudo do Inmetro no GNV. Documento para rodar está na mão. IPVA está quitado. 2013, 2014. 1.745 a taxa dela do pátio. Beleza? Ó. Deixa eu ver como está a interna dela aqui. Encostar. Então, ó. Vidro elétrico nas quatro portas. Ó. O acabamento dela até que está bom. Não está ruim, não. Ó. Um banco bem diferenciado. Olha que bonito esse banco, hein. Os detalhes ali. Ele é de tecido. Mas é um detalhe bem diferente. Olha lá. Aqui também. Já vi uma varia ali, ó. No forro de porta. Está vendo que está soltando? Mas também pouca coisa, né. Muita coisa, não. Câmbio manual. O painel dela é original. Tudo original aí. Ainda. O volante não está tão desgastado. Vamos ver se tem carga na bateria. Tem. Ó. Tem carga na bateria. A bateria está boa. Só não aparece a quilometragem. Mas tem carga na bateria. Deixa eu dar uma afastada aqui. Roda de liga leve atrás. Pneu bom. Lateral não tem também avarias. Não tem amassado. Lanterna. Tampa. Tem sensor de sancionamento. Limpador e desembaçador. Vamos girar. Aqui também, ó. Lateral boa. Lanterna. Não tem nada batido. Nada amassado. Deixa eu ver onde está o cilindro dela de gás. Não. Ali está o estepe. Deve estar aqui dentro. O cilindro dela. Ah, está ali dentro, pessoal. Consegue ver? Olha lá. Tem dois cilindros. Ainda sobra porta-mala ali, hein. Então, está ali dentro os cilindros. Não está faltando. Pneu bom. Pneu traseiro. Pneu e roda de liga leve. Olha aí. Está aí, pessoal. Duster Zone aí. É um carro grande, né. O carro dá para... Com kit gás aí. Também já instalado. Quem não gosta, pessoal, do kit gás, dá para tirar. Tira também o kit gás. Vende. Não tem problema, não. O que importa aí é o valor aí que está saindo aí ela no leilão. Vocês já viram aí que saiu o valor. E aí? Valeu ou não valeu? Conta para nós. Estamos juntos, hein, pessoal. E já vou... Só virando a câmera aqui, ó. Vou virar de lado. Eu filmei para vocês lá uma X-Port lá no começo, né. Primeiro carro, uma nova. Só que eu sei que tem um público que pede essa aqui também, ó. A mais antiga, né. O primeiro modelo lá. Então deixa eu mostrar essa aqui. Bem legal para vocês, ó. Parte da frente dela é o para-choque. Tem milha. O farol já está amareladinho, está vendo? Ela deve ser um ano aí para baixo de 2010. Então o farol aí está amarelado. Parte de motor aqui. Motor Zetec Rocan. Correio de acessórios está no lugar. Bateria está no lugar. A princípio aqui eu não vejo peça faltante. A gente já vai ver o edital. Sempre falo, pessoal. Leiam o edital. Para não ter aí, é... Desculpa que comprou uma coisa que não sabia, tá. Ó, lateral boa. Não tem nada batido, nada amassado. Ó, olha que bonito. Lateral dela. Vamos pôr pneu e rota. Então roda de ferro. Pneu zero, pessoal. Olha que pneu novo. Olha que bonito, hein. Você comprar um carro no leilão já calçada de pneu. Daí sim. Deixa eu ver o edital aqui. Export 1.6 Flex. Tá falando aqui, pessoal. Consta recuperado de sinistro. Então, se tá recuperado de sinistro, já tá no documento. Não precisa fazer nada, beleza? IPVA. IPVA tá quitado. Documento pra rodar tá na mão. 2007, 2007. 1.745. Tá? Então já vai ter o preço aí na tela. Quanto saiu. E daí? Compensou ou não compensou? Vidro elétrico nas quatro portas. Retrovisor elétrico. Banco em tecido, ó. Não tá ruim. Não tá ruim esse banco aí. Só higienização mesmo. Câmbio manual. Ar-condicionado, ar-quente. Não tem rádio. O volante tá bem desgastado, ó. Bem desgastado mesmo o volante. Mas isso daqui, pessoal, fica barato aí. Coisa aí. 100 reais no máximo pra você refazer essa espuma aí. Daí você já volta com o volante novo. Opa. Ó, tá vendo? Bateria tá boa. Continua aqui. Pneu traseiro bom também. Lanterna traseira. Lateral, tampa. Ó, todo em dia. Nada quebrado, nada amassado. Ela tem um bagajito lá em cima. Aqui o step tem uma capa ali. Tem um engate. Limpador e desembaçador. Lateral, lado direito, mesma coisa. Não tem nada quebrado, nada amassado. Então tá aí uma... Essa aqui não tá abrindo, infelizmente. Micro Sport aí 2007, né? 2006, 2007. Ó, não tá queimada do sol também. Aqui também não. Então tem carro aí, pessoal, que se for procurar bem aí no leilão, acha, hein? Acham as coisas aí interessantes. Beleza? Então vamos pra frente aqui, ó. Então agora eu vou mostrar pra vocês a outra Saveiro Cross, pessoal. Falei pra vocês, né? Tinha duas Saveiro Cross. Aquela lá era 2013, a primeira que eu mostrei, a branca. Olha a cor dessa aqui, pessoal. Que azul lindo, olha isso. Bem diferente, né? Esse azulzão aí, ó. Vou mostrar ela pra vocês. Roda de liga leve, né? Uma roda aí original. Ó, um pneu bom, pneu legal. Essa aqui já é bem mais nova, né? De ano, que é outra. Ó, que frente bonito. Então tá ali farol, milha, para-choque, grade, cromado. Ó, todo em dia, nada quebrado, nada amassado. Parte de motor dela aqui já é um motor aí, ó. MSI, né? Já tem ali a correia de acessórios. Tem água ali no radiador, direção hidráulica. Olha esse azul. Olha isso, pessoal. Olha o azul, como que fica aqui na tela, hein? Olha o azul dessas Aveiro. Chama pouca atenção, né? Olha aqui. Que coisa aí. Eu gostei. Gostei desse azulzão, hein? Tem uns detalhes aqui e ali, ó, de cinza. Então tá bonito, ó. Bem legal. Aqui também, roda de liga leve, pneu bom. Pisca aqui no retrovisor. Vamos ver o edital dela? Aveiro Cross, cabine estendida. Tá falando que tem um recal pra fazer. Então, pessoal, pra fazer recal, vai na condicionária mais próxima. Agenda lá. Eles vão mostrar pra vocês. Vai fazer o recal sem custo, beleza? Documento pra rodar. No momento não tem. Então tem que esperar aqui, ó. Ó, os 30 dias úteis. IPVA tá quitado. Ano 2016, 2017, ó. Boa de ano, hein? 1.300 a taxa do pátio dela. Ó, lateral aqui sem avarias. Bem conservada. Essa Aveiro Cross. Deixa eu abrir aqui. Vidro elétrico, trava elétrica. Retrovisor elétrico também. Bancos, ó. O banco já vem uma varia aqui, ó. Então tem que reformar aqui e aqui, ó. Banco de tecido, né? Deixa eu ver aqui atrás como funciona. Ixi, pessoal, tá sem a travinha ali. Eu vou mostrar pelo outro lado lá pra vocês. Tá com 73 mil quilômetros rodados. Vamos ver se ela acende aqui o painel. Opa, já acendeu. 73 mil quilômetros rodados. Ó que bonito. Câmbio manual. Tem uma mídia ali original. Toda acesa aí, ó. Completassa. Deixa eu apagar. Tem um Santo Antônio dela. É bonito aqui, né? Um detalhe. Roda de liga leve atrás. Pneu bom. Lateral traseiro, ó. Lanterna, tampa, para-choque. Todo em dia. Nada quebrado, nada amassado. Olha aqui o detalhe, hein, pessoal. Tá vendo essa cidadezinha aqui, ó? Eu nasci nessa cidade aqui, ó. Santa Catarina, Videira, Terra da Uva, do Vinho. Ó que beleza. Um abração pra todo mundo, hein? Quem for de Videira, deixa um comentário aqui. Vou mandar um abraço especial pra vocês aí. Fechou? Ó, capota marítima. Tá aí também, só colocar no lugar. Aquele vidro, né, dela ali que é... Tem uma janela ali que abre bem legal. Parte aqui, lateral, lado direito. É... Lanterna traseira, para-choque, ó. Lateral todo em dia. Nada quebrado, nada amassado. Roda de liga leve. Pneu bom. Então, quatro rodas de liga leve. Quatro pneus bons, ó. Lateral também aqui. Não tem nenhuma varia. Falei pra vocês que ia mostrar aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Isso, ó. Tem ali um... Um símbolo aqui da Savera Cross original, ó. Tá bem... Tá bem conservado. Aprecia, né? Acho que não era um carro de uso pra trabalho, não, hein? Macaco, triângulo. Tem a redinha dela ali. Tá toda ali no lugar, ó. Acho que era um carro que tava sendo usado mais pra... Pro dia a dia do que pra trabalho, hein? Não tem cara nem que tava sendo usada pra... Pra trabalho esse carro aí, ó. Não tá queimada do sol. Aqui também não. Então tá aí, ó. Quem procura uma Savera Cross, igual eu falei, você tá vendo ali, ó. A branquinha tá no começo do vídeo. E agora essa azul aqui já tá mais aqui pro final do vídeo pra vocês, hein? Quando tem, a gente mostra e mostra mesmo. Beleza, pessoal? Deixa eu virar aqui. Então encerramos aqui. Viu? Teve caminhonete, touro diesel, duas Savera Cross. Teve umas SUVs também que estavam aí no momento. Então tá aí tudo pra vocês, hein, pessoal? Então, ó. Deixa o likezão aí. Quem não é inscrito, se inscreve aqui do lado. Quem quiser acessar os links, clica no cantinho aqui. Vai abrir a descrição do vídeo. Tem link do leilão. Tem link da avaliação de lotes. Como participar. Link de WhatsApp. Pessoal, tá tudo aí pra vocês. Beleza? Então, forte abraço e até a próxima.